Palavra de Deus pra você, ouça com muita atenção, enquanto você ouvir a minha voz, creia que isso é pra você, vá dizendo, essa palavra é pra mim, escreva, apresente seu nome, apresente seu nome nos comentários e diga, é pra mim, ouça com muita atenção que essas palavras são de cura e profetização. Deus me conduziu nesse momento pra que eu pudesse trazer um recado muito especial pra você, o teu tempo de triunfo chegou, a tua colheta está muito próxima e não vai ser pouco não, vai ser abundante e farta, tudo aquilo que o inimigo segurou por tanto tempo, ele vai ter que soltar agora nesse exato momento, Deus já deu ordem pros anjos ao teu respeito, Nos céus, lá no mundo espiritual, existem pessoas que estão trabalhando ao teu favor, existe uma verdadeira batalha, porque a tua bênção já foi liberada, e você precisa continuar orando, porque quando a bênção é liberada, existe uma batalha no mundo espiritual pra não entregar pra você o teu milagre, então continua na fé orando, porque já está em caminho, Deus está operando todo santo dia, E você não pode duvidar, porque o que tem impedido você de chegar onde você deseja é essa insegurança, angústia, esse medo, você precisa dar passos de fé e acreditar, porque Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais na sua vida, apresente o seu nome, dê um glória a Deus e diz assim, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais na minha vida, que assim seja, amém. Você preste muita atenção às minhas palavras a partir de agora, se você está ouvindo a minha voz, é porque esse é um agir de Deus pra tua vida nesse momento, ouça o que eu vou te falar, talvez você ainda não tenha concebido o teu sonho, talvez a tua promessa ainda não esteja aí, no teu colo, porque você, o tempo inteiro, coloca a tua mente pras expectativas erradas, Você está com medo, ansioso, preocupado, acreditando sempre que as coisas não vão dar certo, isso faz com que você dê vida aos problemas, aos desafios, e você não encontre solução quando eles chegam, então esse é o momento de você colocar o teu olhar pra expectativa correta, Pras bênçãos, pros milagres que Deus tem pra entregar pra tua vida, então nesse momento, você vai começar a dar vida a pensamentos de vitória, amor, fé, prosperidade, você vai começar a conceber no seu coração, na sua mente, no seu espírito, tudo aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida, Apresenta aqui agora o teu nome a Deus e diga, a partir de hoje eu conceberei pensamentos de vitória, a partir de hoje começa o agir e o operar de Deus na minha vida, escreve, a partir de hoje começa o agir e o operar de Deus na minha vida, Sim, quando você começar a trazer esses pensamentos, a sua vida, tudo ao seu redor irá modificar, você crê nisso? Então dá um glória a Deus e diz, eu creio. Vem Deus pra tua vida e Ele diz, bem-vindo à idade adulta, você vai ter estresse, ansiedade, preocupação e vai ter dias que você vai querer desaparecer e sumir, mas olha só, esse dia acaba, ele chega ao fim, então não desespere, saiba que sempre existe um amanhã, algo novo em tudo aquilo que te acontece e também em todas as circunstâncias, Mesmo as negativas, existe ponto positivo que você pode extrair disso aí, então eu entendo bem o que você está passando, eu passo por isso diariamente, inclusive hoje estou passando, mas o que me segura é a certeza de que Deus é por nós, você não está aqui por acaso, Deus é por você, Ele tem um propósito na tua vida, Ele vai adiante em todas as situações, Então agora, apresente seu nome a Deus e coloque a frase de poder de hoje, as bênçãos de Deus estão vindo em minha direção, coloque com muita fé e certeza, porque o dia de hoje Ele vai passar, mas o dia de amanhã só a Deus pertence, e Ele é pra ser incrível, maravilhoso e extraordinário, mas você precisa acreditar e manter os passos da fé. Ele está usando agora a minha voz para falar com você, e Ele diz, eu tenho visto tudo o que você tem passado, todos os desafios e todos os levantes que se surgiram, o meu povo em Israel também passou anos e anos, plantando, plantando, e no momento da colheta, milhares de gafanhotos chegaram e comeram tudo, e não foi justo, E eu sei que você tem passado por situações, vivido cenários, e estar junto com pessoas que não tem sido justas com você, mas eu te falo, que o teu tempo de abundância está chegando, o teu tempo de milagre já foi profetizado, Tome posse agora, dê um glória a Deus e diga assim, isso é pra mim, apresente seu nome, porque agora é o teu tempo de triunfo, agora é o teu tempo de vitória, você vai ver coisas que você nem sonhava, e você vai viver cenários que você jamais imaginaria, Eu estou contigo, estou do teu lado, indo à tua frente, não temas, siga adiante e saiba, essa palavra é pra você, e essa promessa vai se concretizar na sua vida, amém? Muito especial, vindo do mundo espiritual pra você, Deus quer que você anote um versículo da Bíblia, pra que sempre que você tiver cabisbaixo, sentindo o coraçãozinho apertado, desanimado, prestes a jogar tudo pro alto, você lembre o quanto Deus é contigo, está lá no capítulo 33, verso 14 de Êxodo, e diz, eu estarei contigo e te darei a vitória, Oh Deus tremendo, poderoso, maravilhoso, essa palavra é você, tome posse, que é pra você agora, apresente seu nome e já escreva, Diga assim, Deus está comigo e me dará a vitória, sim, Ele já te deu a vitória, Ele não te dará, Ele já deu, só que você precisa tomar posse daquilo que é seu, e pra tomar posse, você precisa dar passos de fé, então hoje é o dia que você vai dar esses passos de fé, Deus já te deu a vitória, agora está com você caminhar rumo e em direção a ela, apresente seu nome, dê um glória a Deus e diga, hoje é o dia da minha vitória, que assim seja, amém. Pediu pra que eu viesse aqui agora pra dizer que você cansou, que é uma luta atrás da outra, é uma batalha que não tem fim, que sobre os teus ombros está um peso enorme, e que por estar demorando demais pra você resolver tudo isso, você está tendendo a deixar o teu sonho de lado, e Deus diz hoje, agora, através da minha boca, pra dizer, você não vai desanimar, você não vai parar, você não vai desistir, sim, você pode estar exausto, cansado, mas você vai continuar, porque o Deus que te promete é o Deus que faz você cumprir, Deus não vai deixar você no meio do caminho, Ele vai levar você até o final, só que você precisa se levantar e seguir adiante, Então, apresenta o teu nome a Deus e diz assim, mesmo estando difícil, Senhor, eu vou seguir adiante, diga agora, eu vou seguir adiante, eu vou seguir adiante. Hoje, nesse momento, Deus está liberando uma unção tremenda sobre você, a unção da prosperidade, você vai prosperar como nunca você prosperou antes. Então, apresenta a sua mão e diga assim, eu recebo a prosperidade que vem de Deus. Escreva essa frase de poder, eu recebo a prosperidade que vem de Deus, sim. Você receberá uma unção de prosperidade que facilitará todos os seus caminhos, pessoas chegando até você, situações se abrindo, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Que assim seja. Amém. Para que eu viesse aqui agora ser resposta para a tua oração? Você tem andado muito preocupado, sem saber como isso vai se resolver, mas Ele pede agora para você se acalmar. E Ele diz que assim como fez com o povo de Deus, em que tinham sido roubados, a sua arca tinha sido pega pelos filisteus, e Deus, contrariando toda a natureza das vacas que estavam com aquela arca sobre os seus ombros, em vez de elas irem para os seus filhotes, elas voltaram exatamente para o povo de Deus. E nesse exato momento, Deus diz que o teu sonho, que tem o teu nome, está indo em tua direção. Que mesmo que pessoas tenham te ofendido, outras tantas coisas tentaram roubar aquilo que é teu, o que é do teu nome vai ficar contigo. Então não temas. Siga adiante, não se preocupe, porque Deus está no comando dessa situação. Apresente agora o seu nome e diga, Deus está no comando da minha situação. Sim, Ele está. Que assim seja. Amém. 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 Obrigado.